26 de abril de 2015, estamos aqui na Aracatimirim, rua Aracatimirim, na feira de artesanato e comidas típicas da Amovisa. Estamos chegando aqui pelas 16 horas deste domingo, 17 horas encerra a feira, portanto fim de feira daqui a pouco. Vamos ver o que acontece lá dentro. O pessoal traz o cachorro para passear, está lá. O pessoal, está aqui na Aracatimir. Tchau, 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 obrigado. Tchau. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí? Como é que foi a feira? Foi muito boa, foi muito boa mesmo. Já estou chegando no fim de feira, é? É, meu irmão, foi muito boa mesmo, foi legal mesmo, foi boa mesmo. Legal, e você está aí com os teus kits, né? É, kit de costura. Legal, legal. Na verdade é minha mulher quem faz, né? É, você agencia. Eu só estou gerenciando. Gerenciando a coisa. Mas é que eu não pude chegar antes, mas a frequência foi boa então. Muito boa, foi, olha, acho que a melhor dos últimos seis meses, foi essa aqui. É? É verdade, foi muito boa mesmo. Legal, porque no momento de crise, né? Exatamente, aí está afetando o bolso. Boa parte do comércio está prejudicado. Está, 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 mas essa vez foi muito bom mesmo, com fluxo muito grande, claro, com mais fluxo, mais negócios. Mais negócios. Legal, legal, parabéns aí. Seu nome é? Otávio. Otávio, valeu Otávio. Não é a primeira vez, não, já está várias. Com essa edição, você lembra? Quantas feiras já ocorreram? Muitas, né? Eu acho que essa aqui, umas 12 ou 13 já. 12 ou 13 já. Comigo, né? Contigo, mas ela deve ter uma vida. Mas ela deve ter uns três anos já, pelo menos. São uns três anos, mais ou menos. Legal. Parabéns, sorte aí. Obrigado ainda. Obrigado. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada até o final. Tá certo. Ave, César. Oi. Dimitrios. E aí? Estou chegando no fim de feira. Ah, mas você sempre chega no final de feira, não pode, né? E aí? Parece que tu já me disseram que a frequência foi bastante boa aqui. Foi bom boa aqui hoje, né? É? Nossa. Tá aqui o presidente da Moviça. Hoje foi assim uma coisa fora de série. É? Não acredito na quantidade de pessoas que estiveram aqui hoje. Eu não pude chegar antes, mas... Mas perdeu, perdeu. De todas foi uma das melhores, né? Olha, foi uma das melhores, por incrível que pareça. Não, ainda estou pegando um pedacinho, não perdi, não. Não perdeu ainda. Cheguei no fim de feira. Mas comida você não vai encontrar mais nada. Que hoje foi assim, o pessoal vendeu barbaridade. Hoje foi um espetáculo. Legal, legal. Se Deus quiser continuar assim, vai ser muito bom. Legal. Parabéns. Deixa eu dar uma olhada. Parabéns, valeu. Aqui, tá aqui, tudo bem? Aqui tem uns bonecões, hein? Tá bonito aqui, hein? E aí, tudo bem? Me disseram que tinha muita gente hoje passando por aqui. Eu cheguei no fim da feira. Cheguei na hora mais barata, né? Hoje de barato. 6 mil pessoas. Brincadeira, muita gente, hein? Muito bom, né? É? 6 mil pessoas. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Legal, né? O pessoal já vai se acostumando. Tá certo. E você com os carrinhos aqui. Trabalho e madeira. Muitas novidades. Tá certo aí. Tem o puxa-saco também? Tem o puxa-saco. Tá aqui uma promoção aí, né? Tá certo. Tá aí, tem chocolate. Porta-chave ali no Aramado. Aqui tem porta-chave também. Isso. Opa, deixa eu sair do som aqui. Legal. Legal, sucesso. Eu vou dar uma olhadinha lá no final. Bacana. Pra gente falar. Praço. Vai lá, aproveitamos o soco. Valeu. Se tiver, por exemplo, acabou. 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 E aí, aí, aí. Olha eu de novo. Olha eu de novo. Cheguei no fim de feira, porque disseram que é mais barato, hein? Que prazer em rever. Eu cheguei só agora. Tava fora, né? Tanto estádio do que nunca. Sou sempre bem-vindo. Fim de feira também empresta, né? Fim de feira costuma ser melhor até. Me disseram que muita gente passou aqui hoje, né? Olha, hoje tinha bastante gente. É, causou uma surpresa, porque eu imaginava que, em função da crise, porque campeia o comércio, né? O povo que sem muito dinheiro no bolso, às vezes não sai pra rua, né? Mas foi bem divulgado. É? A internet... Ajuda. Ô, e como? Nossa. Eu? Eu acho que, então, fui eu que falei que ontem, a noite ia ter a feira, eu acho que eu ajudei. Então, acho possível também. Eu acho que fui eu que empurrei o povo pra cá, né? E você continua aqui com a machetaria. Isso. Tá certo. Alguma novidade na machetaria, não? Não, tudo velho. É do mesmo jeito. É, algumas peças novas, né? Tá certo. O que que é isso aqui? É um porta controle de televisão. Um porta controle de televisão. Legal. Aqui já tá o porta baralho. É. Olha o guardanapinho, então. Olha aqui, o porta guardanapo. Tá certo. Sim. E hoje, então... Essa caixa pra documento. Essa caixa pra documento. Isso é invocado, hein? É. Quer dizer que hoje... Mas não foi só gente. Deu negócio também. Graças a Deus. Deu venda. Graças a Deus. Isso é bom, porque não adianta só passar, né? Não é bom, é ótimo. Tem que comprar também. Tá bom, eu vou dar uma olhada no final, depois a gente fala. Um abraço. Prazer, meu Deus. Um abraço. Tchau, tchau. E essas garrafas aí? E aí, seu Farid? Tudo bem com você? Graças a Deus. Vamos na luta aí. Fala aí. Vendeu muito, né? Vendeu muito. Ah, hoje foi muito bom. Me disseram que muita gente passou hoje aqui. Eu não pude chegar antes. Muita gente veio almoçar aqui e ficou sem comida. Ai. Tanta gente que tem. Falaram que em torno de 3 mil pessoas passaram aqui hoje. É. Tem gente que já me falou em 6. Já dobrou mais. É, não. É assim, me falaram, né? Passaram aqui e falaram, olha, mais de 3 mil pessoas passaram. Eu, mas... Pô, 6 é mais que 3, né? É mais que 3. Tá certo. E isso tá bom demais. Tá bom. O pessoal tá se acostumando, eu acho. É. Graças a Deus. O pessoal vai se acostumando. Teve uma feira aqui de truck, food, os caminhões com comida, né? Eu acho que o pessoal tá se acostumando que Aracatimirim tem comida. Tem. E tem artesanato. É legal, legal. E você continua aqui com as garrafas. Continuamos. Agora a garrafa relógio também, né? Também. Só não tem bomba relógio. Não tem bomba relógio. Bomba relógio não, só a garrafa relógio. Tudo bem com você. Graças a Deus. E o meu amigo lá da cera. Tá ótimo. Tem uma... Ele sempre fala de você. Preciso ir lá perturbar ele. Ainda não acabou a cera não, mas eu vou lá. Tá bom. Manda um abraço pra ele. Será dado. Tá bom, eu vou dar uma olhada lá. A gente fala. Um abraço. Um abraço. E aí, posso gravar algum bichinho aqui, não? Tem algum bichinho? A doa na barata tá ali, ó. Ah, é? Eu vou esperar ela. Tá bom, eu vou dar uma passada. Tá certo, é bico na barata. E aqui, posso filmar aqui o que tem aqui? Pode. É porcelana? É porcelana? Não, é porcelana. É faiança. É faiança? Faiança. E como é que funciona isso? Pra um leigo como eu, o que difere uma coisa da outra? Louça, porcelana, faiança? A porcelana é utilitária. Aquele prato que a gente usa, ela é branca e não greta. Ela não dá o craquilê, uns rachadinhos. A faiança... Ah, a porcelana não tem aquele... Quando a gente vê aquele... Aquele rachadinho. Aquele rachadinho que é branco. É faiança. É faiança. A porcelana não permite isso. Pra mim, eu falava que era tudo igual. Não, não. Eu já vi peças, inclusive tenho peças na loja, que é isso aqui, né? Esse... Sim. Posso pegar aqui só pra mostrar, mas vamos ver aqui, ó. Vamos ver se no só aqui mostra o melhor. Essa é num greta, essa é num greta, porque ela é de boa qualidade. Ah, é? Mas dá pra ver o... Sim, tem umas... Essa é a regra, né? Então essa é a peita. Como é que a gente chama isso? Craquelê. Craquelê? É, é da escraquelê. Que aí você tem que passar o... Mas é faiança isso, não? É faiança. Faiança. Se eu passar uma graxa aqui e limpar, ela vai penetrar a sujeira nessas... Nessas frestas que estão por aí. Nessas frestinhas dela. Aí ela vai ficar o craquelê mais exposta. Entendi. Então é a madeira antiga, como se fazia antigamente. Entendi. Né? É a faiança. Agora eu... Mas que não dá esse problema. E louça? Quando a gente fala louça... É a louça é a porcelana que a gente usa, né? Louça e porcelana são sinônimos? É, que é a coisa utilitária. Tá. A gente usava prato, xícara, buio... Mas que tem que ser muito mais resistente. Tem, que é mais 1.200 graus. É uma temperatura e o material, a composição do material é outra. É diferente da faiança. É diferente da faiança. A porcelana é mais cara? É mais cara por causa do trabalho dela. Quer dizer, em escala de artesanato, seria mais cara. Tá. A escala industrial ela cai em preço. Tá. Mas ela é queimada a 1.200 graus. E a faiança não? A faiança não. Queima a 1.000 graus, ela já está feita. Já está feita. É a primeira queima e a segunda queima, que é o esmalte, também queima a 1.000 graus. E o que que dá esse quebradinho do vidro quebrado? É um defeito que virou efeito. Porque a argila, ela retrai. O esmalte, ele não acompanha a retração da argila. Então ele cria aquela placa que ele quer levantar. Então ele levanta e cria a frissura dela. Então é a retração da argila e o esmalte não acompanha, que é o vidrado. Então ele dá esse estudo. Ele quebra? Ele quebra. Ele levanta a peça. Agora a porcelana não. A retração dela com o esmalte é compatível. Então ela dilata, mas a retração dela é igual ao do esmalte. Então ela não vai dar esse problema. Mas a gente não pode considerar, quando se vende uma peça de faiança, isso não é um defeito? Não, não é. Antigamente, quando existia, acharam que era um defeito. Agora que não é efeito. Um efeito. A água vai virar uma coisa decorativa. Mas se for para colocar água aí dentro, por exemplo. Ela vai vazar. Ela vaza? Vai vazar. A faiança? Ah, por causa da rachadura. O verniz rachado não permite... Não permite. A água vai passar pela abertura da... Da faiança. Vai umedecer o ambiente. E você trabalha só com faiança? É, só com a faiança. A parte da faiança, que é fúrmula, e essa parte de torno. Que essa aqui, para quem assistiu o Ghost, né, aquele filme, é feita na mão. É na mão. Essa aqui é feita na mão. É um fúrmula que vai girando. Sai o excesso. Mas a casca se formou o corpo dentro. Depois de umas três, quatro horas, abre a forma e sai essa peça. Então essa espessura que você está vendo, aqui é a boca da forma, certo? Tá. Aqui é uma forma. Então a abertura que está aqui, vai encher. Na medida que vai baixando, a gente vai enchendo até formar essa grossura. Quando forma essa grossura, a gente despeja de novo a barbotina. Ela sai. Tá. Mas o contato com a forma de gesso, ela cria uma casca. Essa casca é a peça que sai. Por isso que ela é oca, que lisa, não tem marca de dedo. No entorno tem marca de dedo. Tá. Mas aqui essa não. Mas tanto uma peça, tem barro? Tem barro, tem barro. É barro. Essa é barro ou aquela outra? Esse aqui é o barro mais puro. Barro, mas a porcelana não tem? Não, a porcelana é líquida também. Mas não envolve barro, não? Também vai barro. Vai? Só que vai barro, mas ela vai mais silicato, caulímpia, pedospato. Ela tem uma composição de outros materiais que não existiam na natureza normal. O barro se acha pronto na natureza. Pronto na natureza. Agora, a faiança não, ela é produzida, ela é a composição de vários materiais. Que dá faiança, assim como a porcelana, a composição de vários ingredientes químicos. Isso, é um material mais nobre que ele já tem uma dureza maior. Legal, legal. Já aproveitei para aprender hoje aqui. A porcelana também. Porque eu vendo algumas peças e às vezes passa pela minha mão peças com essa trincadura. Eu não sabia que era faiança. É, faiança. Eu achava que era uma porcelana quebrada ou alguma coisa assim. Ou a pessoa fala, não, está com defeito. Não, é faiança, é assim mesmo. É faiança. Não é defeito. As pessoas acham que é defeito. Tá. Mas se passar um betume ou passar uma graxa, ela vai penetrar. Então ela vai dar um... É que não tem nenhum. Dá um artesão. Eu entendi o que você fala. Dá uma peça. E hoje uma peça de faiança custa quanto? Por exemplo, isso é um vaso de parede. É um vaso de parede. Esse aqui, unitário, ele te vende a 30 reais. 30 reais. Ele no trio, a pessoa fica a 55. Entendi. E aqui é um preço mais em conta. E aqui já tem o... Essa aqui já é uma galinha também. E aí é 35. Entendi. É com filhotinho. E você que faz? Eu que fabrico as peças. A gente que desenha, crio a peça. Entendi. Faço os moldes, como ela é de molde. E faço as peças no turno também. E como é que o pessoal te acha? Você só faz feira? Eu só estou fazendo a feira agora aqui, né? Mas tem Facebook? Eu estou para fazer um agora o Facebook, né? Fazer um site, né? Tem algum e-mail? Se alguém quiser falar com você. Se a pessoa quiser entrar, é Daniel Martinez D'Amico. Martínez D'Amico. D'Amico. Isso. Arroba. 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 Tá aqui, ó. Tá aqui. Vamos mostrar aqui, ó. Arroba. A Luri, Cerâmica e Quadros Artesanais. Daniel ou Neide. A Neide tá aqui. A Neide é... É a dona do barraco. A Neide, ela tá aqui. Ela é a que faz as pinturas. 4676 5834 97612 8697. Isso. Estamos em Ferraz. Tá aí. Elineide Elineide D'Amico Arroba Hotmail.com E Daniel Martínez D'Amico Arroba Hotmail.com Cerâmica e quadros artesanais Faz peça sob encomendamento Pra lojista Que às vezes você precisa de um preço mais em conta Legal, legal Tá dado o recado aí Parabéns pelo trabalho E você pelo visto é químico Estudou química pra fazer tudo isso Não, não, foi a audidata A experiência Muitas coisas foi uma experiência com o outro 40 anos de profissão Já dá pra fazer uma faculdade Parabéns pelo trabalho Um abraço Depois nós vamos pôr no canal Qual é a bronca, você vai acessar o YouTube Qual é a bronca, vai ver o vídeo nosso Já acompanho você, matéria boa Valeu, obrigado, um abraço Tchau Olha aí Veio gente aqui Meu, aqui estamos na fazenda Peças Feitas com Garrafas Tudo bem com você, como é que vai Peças feitas com garrafas Abaixa só um pouquinho aquele som Dá pra abaixar, peraí Só pra gente provocar aqui É É você que faz o artesanato de garrafas É garrafa pet Tudo é pet aqui, cara? Tudo é pet Esse aqui são pet Esse aqui são recicláveis Esse é reciclável Esse é reciclável Esse aqui já está pesado Aqui já tem cimento Cimento Alguma coisa Mas esse aqui é feito com tubo de PVC Tubo de PVC É Como é que você fez isso com tubo? Você derreteu o tubo? Não, não Você põe o molde, pode molde no tubo Depois você reveste Faz o acabamento Ah, aí embaixo do seu furado tem um tubo de PVC Aqui tem um tubo de PVC Tá, e aí você usou algum outro tipo de material aqui Metal Caninho de antena Caninho de antena Meu, o homem não é fraco não Tem um sapão aqui Esse aqui é tubo de PVC revestido com cimento Tubo de PVC com cimento Revestido com cimento Aqui tem mais um E esse aqui? Esse aqui é uma coruja É uma coruja 100% pet Aí é 100% pet É Vamos ver aqui pela base, dá pra ver É E você que faz a pintura mesmo Exatamente, tudo eu Tá aí o precinho, 10 reais E aqui Esse aqui são os anelos, os bois É boi Pet também Também pet? Pet também Deixa eu ver o peixe É não, é leve Opa, deixa eu puxar aqui, pera É leve, é leve É leve Tá certo É um animal Aí você revestiu esse pet com alguma outra coisa Com biscuit Com biscuit Com biscuit Biscuit Legal, legal É, biscuit E aqui você tem mais boi Tem mais boi Tem o camelo Esses boi são os mesmos Tudo da mesma fazenda Tudo da mesma fazenda Aqui tem um elefante Esse é o pet que você trabalha ele assim Como é que é? A base de ponteamento Deixa eu ver Você ponteia, né Você corta o que você vai usar, né Tá E você encaixa na... E você depois, você ponteia, né Com aquele soldador quente Tá Derretendo, né Você fura assim e derrete, né Tá Você não pode derreter de uma vez Mas com ponteamento pode Tá E você aí faz o animal Você tem que tomar o animal na cabeça É Pôr o animal na cabeça e você vai... Da cabeça o artista vai pôr o material Vai mudando ele Vai mudando ele É, mas é muito bem feito Encaixado Encaixado É só eu que faço aí É, você não fez nenhum estudo disso, não, né É autodidata É autodidata mesmo Autodidata Olha aí o bicho É, autodidata Saiu um elefante aqui E esse outro negócio aqui Esse aí é uma fonte, mas tá sem energia Não, tudo bem, mas dá pra... A água fica circulando aí Circulando Deixa eu mostrar aqui Circulando Essa água é esse... Aqui é uma garrafa que fica... Fete, né Claro Tipo uma garrafa de coca, coisa do jeito É ela mesmo É ela mesmo E aqui outros... Aqui tá um monjolinho Você passa a água que cai Ah, aqui tá um monjolinho Aí joga aí, puxa lá É só pra funcionar a base da eletricidade Porque a água... E quanto tempo você faz isso daí já? Ah, mais de 20 anos Mais de 20 anos Mais de 20 anos Agora veio pra feira Ah, faz mais de um ano Acho que a quarta vez que eu venho É, mas você já vendia os seus produtos? Já vendia e eu fiz a feira pela prefeitura do Grupo Verde já Tá Subprefeitura Pela subprefeitura É Mas loja física nunca Não, loja física nunca E hoje o pessoal que quer... Ó, tem até um tucaninho aqui, ó Vamos falar Não posso deixar de falar no tucaninho Já que eu tô vendo tucaninho aqui Uma vez eu fiz uma feira E deu um tucaninho desse aí Um tucaninho, mas não tem aquilo agora Mas é outro modelo O Alckmin Ah, o Alckmin passou pela feira Ganhou de presente do cara Passou pela minha feira Minha banca que eu tava fazendo lá Já Legal, legal E quem... Como é que o povo te acha? Quem quiser falar contigo Que é... Tem o Facebook Tem o telefone Deixa eu ver aqui Tem um cartão Dá um cartão pra eu dar uma olhada É Vamos ver aqui Vila Fina Zague Zague Artefato de cimento Pra jardinagem Fontes, cascatas É Animais de todos os tamanhos É Rua Bahia Negra Você tá na Vila Opina Vila Opina 157 É Facebook Zague Godoy Godoy Zague Godoy E o telefone 2973648 Celular 97521 5807 Se a pessoa Você pode chamar Zague Pode ser Zague Godoy Zague Godoy Se a pessoa quiser Algum trabalho Sobre comendo Você também faz Ah, faço Tamanho Tamanho Não, padrão, né É Pode ser grandão Porque a garrafa Ela não pode expandir Muito Tá Mas Dentro dessa linha Que você tem aqui Você pode fazer E a média de preço Tá aí 25 25 10 Tá certo Zague Godoy Tá certo Zague Godoy Aqui tem material Tem até de 8 reais Legal Tem tudo Animais tem todos Todo gosto Todo gosto E hoje E hoje a feira foi boa Opa, hoje deu feira Deu pra faturar alguma coisa Deu feira hoje Isso é importante O tempo ajudou, né É, legal Legal A gente ficou contente Legal Muito bem trabalhado Tá de parabéns O seu trabalho aí Viu Também, olha Tem arara aqui Meu, olha o bicão Tem ali mais arara Legal Legal, Zague Parabéns pelo trabalho A gente volta a se falar Deixa chegar no final da feira Qualquer coisa Sem falar que linda Um abraço Olha, tá aí Zague Oficina de artesanal Valeu Tá na Bahia Negra Olha Deixa eu ver aqui Algumas já encerraram a atividade E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí, Vitor Jair Cheguei no fim de feira Pra ver Vitor O Vitor já tá cansado Tá até sentado Mas foi bom Parece que passou Muita gente Muita gente aqui Tá bom demais O pessoal vai se acostumando Eu achei que o comércio Que tá um pouco em crise Eu falei O povo tá com pouco dinheiro Deve ter ido pouca gente hoje Não, pelo contrário Muita gente Faltou comida Faltou comida Faltou comida Na próxima vez Vem com mais comida Com certeza Porque o povo tá acostumando Um hambúrguer é 20 E não dá pra encher A barriga toda Mas o pessoal tem feito aí Uma sua divulgação Sim, sim Bastante Legal Parabéns Agora a gente tá tentando Trazer pessoas dos outros bairros Inclusive conseguimos O pessoal de Guarulhos Outra Zona Norte Que venha pra cá Pra Vila Zeninha Hoje veio bastante gente Da Zona Norte pra cá E vocês têm feito divulgação lá Isso? É importante Não se limitar às vezes Num ponto só É, porque acaba sendo Como se fosse um ponto turístico Gastronômico É Trazer o pessoal Pra conhecer um pouco A Vila Prudente A Vila Prudente tem Além da favela Tem a Vila Zelina E tem também Aquela Catimirinha Tem Vila Alpina Vila Alpina Não posso deixar de falar Da Vila Bela Vila Alpina Jardim Independência Jardim Avelino Parque Ecológico Parque Ecológico Vila Prudente E tudo mais Legal Parabéns aí O pessoal da Movisa Tá lá O símbolo da Movisa A Associação dos Moradores E Comerciantes Do Pai de Vila Zelina O Leste Europeu É aqui É isso Tá faltando Uma barraca de antiguidade Tem que só achar uma pessoa No bairro Que mexa com isso Eu vou procurar Se eu achar Eu te aviso Valeu, Vitor Um abraço Agora ele me provocou Tá bom Tchau Tchau Obrigado